Oi gente, olha o tanto de caixa que eu tenho pra abrir, 18 caixas. E o que é uma continente no celular do meu pai, gente? E eu tenho só apenas esses Brawlers aqui. Eu fui jogando, fui fazendo missão e tudo mais. Agora eu vou fazer essa abertura de caixa com vocês. Deixa focar aqui a câmera. Pronto. Gente, eu vou abrir, ó. Caixa Brawl, não vai vir nada. Não veio nada, caixa grande. Três itens. É, não tá brilhando. Outra caixa grande. O rico, gente. Caixa Brawl. Moeda. Ah, depois é mega caixa, gente. É, quando vem dois itens, não vem nada. Mega caixa. Ah, cinco itens. Não vem nada. Tá acabando minhas caixas, gente. Olha aí. Não vem nada, nunca, gente. Não vem. Eu acho que eu fiz esse trabalho pra nada. É, gente. O que eu falei pra vocês, eu fiz esse trabalho inteiro pra nada. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada. Não vem nada. Gente, eu fiz esse trabalho pra nada. Não vem nada. Gente, é incrível. Eu vou deixar essa mega caixa depois. Não vai vir. Gente, na mega caixa não vai vir. Não vou ver os itens. Não veio nada, gente. Eu liberei só o rico. Três? 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 Três Brawlers? Ah, tá. É aquela coisa, esses negócios aqui. Gente, eu liberei só o rico. Nossa. Eu nunca mais faço essas missões, gente. Nunca mais eu faço essas missões. Mas, quem disse que eu não tenho estambulgais para girar a roleta? Quem disse? Eu tenho sim. Gente, eu tô com o meu ursinho aqui. Agora vamos girar a roleta. Deixa focar aqui. Foca? Peraí, gente. Tem que focar. Focou. Gente, no céu, se não vinha alguma coisa. Eu tô de olho fechado. Fichas de estambul. Eu não preciso de fichas de estambul. Eu quero essa bruxa. Peraí. Gente, já volto. Porque eu tenho que assistir anúncio. Gente, isso. Eu não sei nem de nada. Tô de olho fechado, gente. Eu não tô vendo. Ah, não. Eu não preciso de fichas. Eu não quero um esquinho. Eu quero tipo essa aqui. É... Oxi. Tô de girar. Gente, voltei. Com o chocolate. Gente, ai. Agora eu tô vendo, gente. Gente, passou muito. Ah, é duplicada. Ah, gente. Só tem mais dois giros. Foca. Peraí, gente. Dois giros só. Agora eu tenho que girar de novo. Ah, não. Gente, a última girada. Se eu nem ganhar nada, eu não vou mais doente de novo. A rotina do cliente Nubank é assim. Mas o momento... Não! Gente, não ganha nada. Mas pelo menos eu tenho isso daqui, ó. Uma coroa. Peraí, gente. Não quer focar. Uma coroa. Tchau.